Boa noite Cajazeiras! É um prazer imenso estarmos aqui nesta noite maravilhosa Gravando o nosso primeiro DVD Rádio Vivo, Satsuka de Papada! Libertação! Pula galera, libera a emoção Na zona doce desenho sacudindo esse povão Pula galera, libera a emoção Na zona doce desenho sacudindo esse povão Satsuka! Pula galera, libera a emoção A meta esse volume eu quero ver, bota atenção Se liga aí moçada, esse desejo é dor Pula galera, libera a emoção Hoje a festa é isso aqui Tá brinjando o swing Doce desejo é show Eu vim aqui só pra fazer você dançar Pra te espirar do chão E detonar a paixão Doce desejo você vai se apaixonar É só te achar Pula, galera, libera a emoção Pula, galera, libera a emoção É novo o sol, nosso dever Só pique nesse povão Só do chão, só do chão Pula, galera, libera a emoção Pula, galera, libera a emoção É novo o sol, nosso dever Só pique nesse povão Como é que é, como é que é? Uh, 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 parará, pererê Uh, 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 parará, pererê Eu tô na sua levada E quero ver você mexer E mexer E vai E vem Uh, 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 parará, pererê Uh, 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 parará, pererê Eu tô na sua levada Eu quero ver você a galera pulando Como é que é, como é que é? Eu vim aqui só pra fazer você dançar Pra te tirar do chão Pra te tirar do chão E perdonar paixão Doce desejo, você vai se apaixonar É só deixar teu corpo leve e solto Pula, galera, libera a emoção Pula, galera, libera a emoção É novo o sol desse desejo Só pique nesse povão Pula, galera, libera a emoção Pula, galera, libera a emoção É novo o sol desse desejo Só pique nesse povão Como é que é, como é que é? Uh, 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 parará, pererê Uh, 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 parará, pererê Eu tô nessa levada E quero ver você mexer E vem E vai E vem Uh, 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 parará, pererê Uh, 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 parará, pererê Eu tô nessa levada E quero ver você mexer Olha o barulho, João! Uh, 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 parará, pera, 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 pera Já pensei, já tentei Tirar você de mim Te liguei, te liguei Por causa desse amor No meu peito Ficou marcas Marcas desse amor Eu chorei Eu chorei Tô louco pra te amar E quero assim Oh 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 Não tinha pra mim Oh 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 E peço meu bem Oh 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 Não me deixe só Oh 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 E quero assim Oh 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 Não tinha pra mim Oh 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 E peço meu bem Oh 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 Não me deixe só Oh 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 E apensei, já tentei Tirar você de mim Te liguei, te liguei Por causa desse amor No meu peito ficou marcas Marcas desse amor Eu chorei, eu chorei Tô louco pra te amar E quero assim, oh, oh, oh Eu tinha pra ver, oh, oh, oh E peço, meu bem, oh, oh, oh Não me deixe só, oh, oh, oh E quero assim, oh, oh, oh Eu tinha pra mim, oh, oh, oh E peço, meu bem, oh, oh, oh Não me deixe só, oh, oh Só as gatinhas! Vem! Vai do chão, galera! Vamos rebolar, galera! Rebola, rebola, mexe até o chão Rebola, rebola, nesse vozão Rebola, rebola, dança sem parar Rebola, rebola, você vai gostar Vamos sair do chão, galera! E você, presta atenção no vem Agora eu vou dizer É o vencedor do farro que toca pra agitar Põe se a sua e a galera Vai gostar E vem comigo, vem dançar E você, presta atenção no vem Agora eu vou dizer É o vencedor do farro que toca pra agitar E se assim ninguém a galera vai gostar E vem comigo, vem dançar Rebola, rebola, mexe até o chão Rebola, rebola, nesse vasão Rebola, rebola, dança e separa Rebola, rebola, você vai gostar Rebola, rebola, mexe até o chão Rebola, rebola, nesse vasão Rebola, rebola, dança e separa Rebola, rebola, essa galera vai gostar E você, você tá tão junto e agora eu vou te seguir É o que eu sou do forró que toca pra agitar E se assim ninguém a galera vai gostar E vem comigo, vem dançar E você, você tá tão junto e agora eu vou te seguir É o que eu sou do forró que toca pra agitar E se assim ninguém a galera vai gostar E vem comigo, vem dançar Rebola, rebola, mexe até o chão Rebola, rebola, nesse vasão Rebola, rebola, dança e separa Rebola, rebola, você vai gostar Rebola, rebola, mexe até o chão Rebola, rebola, nesse vasão Rebola, rebola, dança e separa Rebola, rebola, você vai gostar Rebola, 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 mexe até o chão Rebola, rebola, nesse vasão Rebola, rebola, dança e separa Rebola, rebola, você vai gostar Rebola, rebola, mexe até o chão Rebola, rebola, nesse vasão Rebola, rebola, dança e separa Rebola, rebola, você vai gostar A galera sacudir Cadê as malucas pro forró? Ela é toda moderrinha, se fala alto ela chora Mas se peço um beijinho, que a gente vai embora É da turma da pesada, ela toma Coca-Cola Então ela detona, no pagode ela rebola Sou velha, mamei, mas o que que vem agora? Eu sou doida pro forró Maluquinha pro forró Eu sou doida pro forró Maluquinha pro forró Quem diz que eu gosto? Eu sou doida pro forró Maluquinha pro forró Sou da hora Eu sou doida pro forró Maluquinha pro forró Quem diz que eu gosto? É o paloço mais gostoso do forró Ela é toda moderrinha, se fala alto ela chora Mas se peço um beijinho, que a gente vai embora É da turma da pesada, ela toma Coca-Cola Então ela detona, no pagode ela rebola O som dela é maneiro, mas o que que vem agora? Eu sou doida pro forró Maluquinha pro forró Eu sou da hora Eu sou doida pro forró Maluquinha pro forró Quem diz que eu gosto? Eu sou doida pro forró Maluquinha pro forró Eu sou da hora Eu sou doida pro forró Maluquinha pro forró Quem diz que eu gosto? Eu sou doida por forró, maluquinha por forró, eu sou da hora Eu sou doida por forró, maluquinha por forró, eu disse que eu gosto Eu sou doida por forró, maluquinha por forró, eu sou da hora Eu sou doida por forró, maluquinha por forró, eu disse que eu gosto É show! É show! E essa vai pra todas as raparigas do Brasil! Vem! Vem! Lá vem você com esse jogo de dizer que não dá mais Que agora está em outro e que não quer me ver Eu saque umas amigas do Tabola pra mim Que se ligue pro seu telefone e você não quer atender Agora eu já sei que você tanto faz Eu saio à noite com aquele rapaz Ainda eu vou contar, ele vai ter que me ouvir Que você não é santa Ele vai ter que descobrir Sai pra lá A pariga sem vergonha, tu é louro e não é boa Só quer se fazer de santa Sai pra lá A pariga sem vergonha, tu é louro e não é boa Só quer se fazer de santa Sai pra lá A pariga sem vergonha, tu é louro e não é boa Só quer se fazer de santa Sai pra lá A pariga sem vergonha, tu é louro e não é boa Só quer se fazer de santa Carlin Bapana A medalheira Lá vem você com esse jogo de dizer que não tá mais Que agora está em outro e que não quer viver Não sai com as amigas, não dá bola pra ninguém Se liga pro seu telefone, você não quer atender Agora eu já sei que você tanto faz Só sai a noite com aquele rapaz Ainda vou contar, ele vai ter que me ouvir Que você não é santa Ele vai ter que descobrir Sai pra lá A pariga sem vergonha, tu é louro e não é boa Só quer se fazer de santa Sai pra lá A pariga sem vergonha, tu é louro e não é boa Só quer se fazer de santa Sai pra lá A pariga sem vergonha, tu é louro e não é boa Só quer se fazer de santa Sai pra lá A pariga sem vergonha, tu é louro e não é boa Só quer se fazer de santa Carlinhos, papana! Vem, você! Olha o balanço! Olha o balanço! Não tem namoro, casamento, não tem nada Eu vou ficando assim, assim, embriagada Vamos entregar pra essa cerveja tá gelada Vamos jogar a mão pra cima, mulherada Não tem namoro, casamento, não tem nada Eu vou ficando assim, assim, embriagada Eu vou beber, eu vou cair na zoeira, já notar o forró Galera, hoje eu se saber, já se saio no forro E depois a varreveira, eu vou dar pezinho, vou cair na bagaceira Eu vou beber, cair na zoeira, já notar o forro Galera, hoje eu se saber, já se saio no forro E depois a varreveira, eu vou dar pezinho, vou cair na bagaceira Eu vou beber, eu vou cair na zoeira, já notar o forro Galera, hoje eu se saber, já se saio no forro Eu vou beber, eu vou cair na zoeira, já se saio no forro E depois a cerveja tá gelada Vamos jogar a mão pra cima, mulherada Não tem namoro, casamento, não tem nada Eu vou ficando assim, assim, embriagada Vamos entregar pra essa cerveja tá gelada Vamos jogar a mão pra cima, mulherada Não tem namoro, casamento, não tem nada Eu vou ficando assim, assim, embriagada Eu vou beber, cair na zoeira, já notar o forro Galera, hoje eu se saber, já se saio no forro E depois a varreveira, eu vou dar pezinho, vou cair na bagaceira Eu vou beber, cair na zoeira, só no tarabó Galera, você se sabe, você só sai no pó E nem força barredeira, botar peixe de língua, cair na bagaceira Olha o balanço, olha o balanço Olha o balanço, olha o balanço Eu não despeço nada, sou o rei da mulherada Olha o balanço, olha o balanço Olha o balanço, olha o balanço Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, sou o rei da mulherada Eu não despeço nada, sou o rei da mulherada Doce desejo, você só quer beijar na boca Eu quero namorar, você só quer ficar Você só quer beijar na boca Eu me levo pra cama, depois me deixar Comigo não, não vai rolar Pra me engalhar você vai ter, você vai ter que revelar Comigo não, eu sou assim Eu sou o amigo do divino e eu quero a mulher só pra mim Não dá de mandar nos ver nas ruas namorar Isso é o que eu quero, você não pode me dar Bebi assim, eu mandei a presa com meus pais Você vem dizendo que ele recebe demais Por que eu já conheço esse maturado Contra outra história, você não fala não Porque você quer me levar pra cama Pra me colocar na sua coleção Comigo não, você só quer beijar na boca Eu quero namorar, você só quer ficar Você só quer beijar na boca Eu me levo pra cama, depois me deixar Você só quer beijar na boca Eu quero caçar em você, diversão Você só quer beijar na boca Eu quero me entregar legal no coração Joga você pra cima galera Você só quer beijar na boca Eu quero namorar, você só quer ficar Você só quer beijar na boca Eu me levo pra cama, depois me deixar Comigo não, não vai rolar Vai me engalhar, você vai ter, você vai ter que rebolar Comigo não, eu sou assim Eu sou o amigo do divino e eu quero a mulher só pra mim Anda de mão, dá-lhe ser nas ruas, namorar Isso é o que eu quero, você não pode me dar Vem e eu se lembra, dia três e com meus pais Você vem dizendo que é invencendo demais Na pergunta, deixa a criança, você não fala Eu conto outra história, você não fala não Porque você quer me levar pra cama Pra me colocar na sua coleção Você só quer beijar na boca Eu quero namorar, você só quer ficar Você só quer beijar na boca Quer me levar pra cama, depois me deixar Você só quer beijar na boca Eu quero casar e você diversão Você só quer beijar na boca Eu quero me entregar legal no coração Papaga É o menino de papai, é? 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 É o menino, é o menino, é o menino de papai É o menino de papai, é? Olha a cara que o papai faz, ó Menino de papai, é? Menino, é o menino, é o menino de papai Sai do chão, galera! Papada, vem! Cucai cá, cucai cá, cucai cá Doce e desejo! Alô, babá! De segunda a segunda só vivo no cabaré Conheci uma rapariga que pegava no meu pé Peguei meu carro, levei ela pro motel Peguei ela em casamento, comprei o animal Depois de nove meses, veram o que aconteceu Nasceu um menino lindo, ó É o menino de papai, é? É o menino, é o menino, é o menino de papai Alô, babá, alô, babá, entra aí, babá É o menino, é o menino, é o menino de papai É o menino, é o menino, é o menino de papai Não chora não, neném Para, neném, para Sim, para, neném É o menino, é o menino, é o menino de papai Menino, é o menino, é o menino de papai Oi, papai, mijo Doce desejão Todo mundo com a mãozinha Alô, neném O menino nasceu Bate na palma da mão Garoço do garacão Bate na palma da mão Garoço do garacão Atenção, até o chão Vai, vai, vai Vai, vai Vai, agora mexe aí Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, vamos bater no cavalo Bate na palma da mão Bate, bate Bate agora Mexe, 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 mexe Carre o papai A palma da mão A palma da mão vai Tchá, 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 tchá Se liga no sino, o garacinho, o garacinho, o garacinho, o garacinho, o coração E a galera se liga do x-dios, se liga no cu mansion Se liga com um garacinho, o garacinho, o garacinho, o garacinho E a galera se liga com o sinal, se liga com o garacinho Vai, 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 vai Meninos pra trás, menina pra frente Vai, 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 vai Vai agora mexe aí, mexe aí Mexe, 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 mexe Vamos bater no cavalo Bate no cavalo, bate no cavalo Agora bate aí, bate aí Bate, 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 bate Bate agora mexe aí, mexe aí Mexe, mexe, mexe Vamos tirar o pé do chão, galera Se liga no garocinho, 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 garacão E a galera chega, chuta, se mexe, bate na palma da mão A dança é quietinha, a gente se ligando de batom E a galera se liga no garocinho, se liga no garocinho E atenta o coração, bate na palma da mão Garocinho e garacão, bate na palma da mão Garocinho e garacão, até o chão, até o chão Vai, 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 vai Vai agora mexe aí, mexe aí Mexe, 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 mexe Vamos bater no cavalo Bate no cavalo, desce no cavalo Bate no cavalo, agora desce no cavalo Bate no cavalo, desce no cavalo Bate no cavalo, agora desce no cavalo Agora bate aí, bate aí Bate, 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 bate Bate agora mexe aí, mexe aí Mexe, 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 mexe Cai em papada, vamos sacudir Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Como é que é, como é que é É só Ei Ou se desejou Sai do chão Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Mlô de Tiger Chega lá, chega lá Na minha rua, Marumundinho, safado, ele é muito ouro e chanta De olho na vizinha, quando ela passa, ele fica excitado E que tá na vida, começa a irritar Na minha rua, Marumundinho, safado, ele é muito ouro e chanta De olho na vizinha, quando ela passa, ele fica excitado E que tá na vida, começa a irritar, mutinho Chega lá, chega lá Chega lá, chega lá Sai do chão Alô, bonzinho Na minha rua moro mundinho, safado ele é muito ouro e santa, joia e navezinho Quando ela passa ele fica excitado, ele tá lá, ele vem começar a lutar Na minha rua moro mundinho, safado ele é muito ouro e santa, joia e navezinho Quando ela passa ele fica excitado, ele tá lá, ele vem começar a lutar, multinho Chega lá, chega lá Chega lá, chega lá Na minha rua moro mundinho, safado ele é muito ouro e santa, joia e navezinho Quando ela passa ele fica excitado, ele tá lá, ele vem começar a lutar Na minha rua moro mundinho, safado ele é muito ouro e santa, joia e navezinho Quando ela passa ele fica excitado, ele tá lá, ele vem começar a lutar, multinho Chega lá, chega lá Chega lá, chega lá Chega lá, chega lá Eu quero saber o que esse mundinho quer, bichão O que é que tu quer, mundinho? A-ha, a-ha, a-ha O que é que tu quer, mundinho? A-ha, a-ha, a-ha O que é que tu quer, mundinho? Chega lá, chega lá Chega lá, chega lá A-ha, a-ha Chega lá, chega lá Chega lá, chega lá Meu amor, você me enganou Me deixou aqui, nessa solidão Feriu meu coração Agora você quer voltar Sinto mais, não dá pra te perdoar Sai daqui, não dá mais Não te quero Você me enganou Me machucou Não dá mais, não dá mais Não te quero Você me enganou Me machucou Não dá mais, não dá mais Eu te quero Você me enganou Me machucou Não dá mais, não dá mais É, carros papada pra galera O Lula, você me enganou Me deixou aqui, nessa solidão Feriu meu coração Agora você quer voltar Sinto mais, não dá pra te perdoar Sai daqui, não dá mais Não te quero Você me enganou Me machucou Não dá mais, não dá mais Não te quero Você me enganou Me machucou Não dá mais, não dá mais Não dá mais Não dá mais Não te quero Não te quero Você me enganou Você me enganou Me machucou Não dá mais, não dá mais É, carros papada pra galera É, carros papada pra galera Sacude Não te quero Você me enganou Me machucou Me machucou Não dá mais, não dá mais Não te quero Você me enganou Você me enganou Me machucou Não dá mais, não dá mais E a galera pira Como é que é, como é que é É o céus na guitarra Vem, tô louco pra te ensinar Que nessa dança que eu vou Libera essa corpo e venha comigo que eu vou Venha comigo que eu vou Vem, tô louco pra te ensinar Que nessa dança que eu vou Libera essa corpo e venha comigo que eu vou Vem comigo que eu vou Vem, tô louco pra te ensinar Que nessa dança que eu vou Vem, tô louco pra te ensinar Que nessa dança que eu vou Vem, tô louco pra te ensinar Vem, tô louco pra te ensinar Que nessa dança que eu vou Vem, tô louco pra te ensinar 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 Que nessa dança que eu vou Vem, tô louco pra te ensinar Que nessa dança que eu vou Vem, tô louco pra te ensinar Tô louco pra ti ensinar que nessa dança que eu vou Libera seu corpo e venha comigo que eu vou Venha comigo que eu vou Joginho Na guitarra Tô louco pra ti ensinar que nessa dança que eu vou Libera seu corpo e venha comigo que eu vou Venha comigo que eu vou Vem Tô louco pra ti ensinar que nessa dança que eu vou Libera seu corpo e venha comigo que eu vou Venha comigo que eu vou Vai me ensinar, vou te ensinar pra lá Vem me ensinar, vou te ensinar pra cá Vem que eu vou te ensinar Vamos a dela se dançar Vai me ensinar, vou te ensinar pra lá Vem me ensinar, vou te ensinar pra cá Vem que eu vou te ensinar Vamos a quebra e se dançar Vem, tô louco, gatinho, ensina que na sua dança que eu vou Libera seu cupim, venha comigo que eu vou Venha comigo que eu vou Vem, tô louco, gatinho, ensina que na sua dança que eu vou Libera seu cupim, venha comigo que eu vou Venha comigo que eu vou E é sucesso, sucesso para a galera É sucesso Sai, 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 sai E a mulher que não tem homem, por favor, chega pra cá Eita, que porra, gostou, zuguinha, zuta, multidão Junto com o doce desejo, o arrasta, povão No frio dos seus cabelos eu quero me enrolar E no calor do seu corpo estou pra incendiar Eita, que porra, gostou, zuguinha, zuta, multidão Junto com o doce desejo, o arrasta, povão Como é que é, galera? A que é, cê, 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 coramec, sim Sobe, 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 mulher da peste A que é, cê, 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 gulamec, sim E sobe, e sobe, e sobe, e sobe Ô mulher da peste Vamos bater na palma da mão, galera Tchá, 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 tchá Jogando em soma todas são danadas pra dançar Mulher que não tem homem, por favor, chega pra cá Entra que porra gostoso que hesita o titã Junto com doce e desejo, arrasta o povão Vamos tirar o pé do chão, galera Aqui é cegu, 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 e sobe, e sobe, e sobe, e sobe, e sobe Ô mulher da peste Aqui é cegu, 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 e sobe, e sobe, e sobe, e sobe, e sobe Ô mulher da peste No fio dos seus cabelos eu quero me enrolar E no calor do seu corpo estou pra incendiar Eita que porra gostoso que hesita a multidão Junto com doce e desejo Vamos, saco de galera! Como é que é? Aqui é cegu, 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 e sobe, 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 e sobe Olha o sucesso, como é que é, como é que é, na palma da mão Eu vou te amar, pegar na sua mão, vou te beijar na boca e te dar meu coração Eu vou te amar, pegar na sua mão, vou te beijar na boca e te dar meu coração Vou dar uma risadinha, vou dar uma risadinha, vou dar uma risadinha e colar sua boca na minha Dá uma risadinha, dá uma risadinha, vou dar uma risadinha e colar sua boca na minha Vem dançar comigo e depois que é minha pã, quero te dar um beijo com o sabor de maçã Vem dançar comigo, seja loura ou morena, que tem um bubo grande, também uma boca pequena Dá uma risadinha, vou dar uma risadinha, vou dar uma risadinha e colar sua boca na minha Dá uma risadinha, dá uma risadinha, vou dar uma risadinha e colar sua boca na minha Eu vou te amar, pegar na sua mão, vou te beijar na boca e te dar meu coração Vou dar uma risadinha, vou dar uma risadinha e colar sua boca na minha Dá uma risadinha, dá uma risadinha, vou dar uma risadinha e colar sua boca na minha Vem dançar comigo e depois que é minha pã, quero te dar um beijo com o sabor de maçã Vem dançar comigo, seja loura ou morena, que tem um bubo grande, também uma boca pequena Dá uma risadinha, vou dar uma risadinha, vou dar uma risadinha e colar sua boca na minha Dá uma risadinha, vou dar uma risadinha e colar sua boca na minha Sucesso Carlinho Papada Vai no chão Cajazeira Presta atenção no que eu vou falar, o forrozão já vai começar Vem que sua gatinha joga pra lá e pra cá, pra esquerda e pra direita E vamos dançar Mais uma vez, eu vou te falar Pegue sua gatinha, jogue pra lá e pra cá Feche essa boquinha, bate palma sem parar Forza nosso desejo, chegou pra arrebentar Dance, 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 desejo Dance, 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 desejo